E nessa loucura, te dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver o pedido, se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo, chega de mentiras De negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo, eu me entrego a minha vida Pra você fazer aqui Me doei demais, eu apostei tudo em nome do amor Não era pra se envolver e agora preso a você estou É tarde demais, esse nosso lance é pra valer Sou forte até demais, mas o meu ponto fraco é você Me dá ciúme ver suas amiguinhas atrás de ti Você é a droga que eu provei, não paro de curtir Eu viciei no teu amor Viciei, eu viciei no teu amor Viciei, e hoje Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Vai correr atrás de mim Você não vai encontrar ninguém pra fase de boba Você vai ligar pra mim Quando sentir minha falta em nossa cama Me diz que não te dei amor Me diz que não te dei calor Que todo aquele fogo, aquele beijo Era mentira Por inteiro eu me entreguei Fiz de você, meu rei E você fez de outra pessoa Sua rainha Agora como negar? Como vai explicar? As marcas de batom e o perfume na sua roupa Você vai se arrepender Escute, eu vou te dizer Vai ser a minha última palavra com você Vai sentir falta do amor Das noites de amor Do prazer Da chama Pior vai ter que encontrar Alguém que seja melhor que eu Na cama Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer É Foi mas não é mais A minha notificação preferida Já foi mas não é mais O número um da minha vida Sim